Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo num dia bem frio, bem geladinho aqui em Sorocaba, na região que eu moro. Tá batendo aqui agora. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Deixa eu só ligar aqui o celular. Quero só ver quantos graus tá dando aqui nesse momento. 10 graus aqui em Sorocaba. É muito frio. Eu tô agasalhado, tô com a minha voz meio anasalada. Minha garganta tá arrebentada. E ontem eu não consegui nem gravar um vídeo. Era pra ter gravado um vídeo ontem, mas se você quer saber, eu fiquei. Foi debaixo do cobertor. A melhor coisa que eu fiz. Mas é isso daí. Se você não é inscrito no canal, faça igualzinho o nosso amigo André Soares, que nos acompanha aí já há bastante tempo no canal. Um abraço pra você, André. Façam igual ele. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E se você gostar do vídeo, não esquece, por favor, de deixar aquele like. Tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um toca-fitas aqui, ó. É um toca-fitas Mitsubishi. Esse toca-fitas aqui eu adquiri ele no Mercado Livre. Eu... Um dia desses aí eu tava dando uma pesquisada lá no Mercado Livre, procurando alguma coisa. Eu acabei encontrando esse toca-fita. E pelas imagens lá eu a vi, eu tinha observado que ele tava até que em bom estado de conservação, né. E eu fiquei com receio na hora de comprar, eu adquiri esse rádio, achando que de repente pudesse chegar aqui e tá tudo bagunçado. Mas, como eu imaginei, ele realmente tá no estado de conservação muito bom. E esse rádio aqui, a intenção minha é fazer ele funcionar. E, dependendo, passar até ele pra frente, né. Pra algum amigo aí fazer alguma restauração de algum carro, algum veículo, pode utilizar esse rádio como parte de um item de colecionador, né. Ó, tô mostrando aqui pra vocês já de antemão, né. O estado aqui dele, tá com os fios originais, o chicote original. E com certeza eu vou manter, né. O chicotinho aqui da antena. A parte aqui metálica. Muito bem... É... Como é que eu posso dizer? Muito bem conservado. Eu vou tirar a tampa superior aqui do rádio. Eu quero mostrar aqui pra vocês como é que ele tá. Ó, isso aqui é um detalhe da parte interna, né. Da tampa superior. E agora nós vamos à parte interna aqui do aparelho. Eu vou deixar aparecer umas imagens aí bem aproximadas. Pra que vocês possam... É... Se deliciar com as imagens. Eu quando tô vendo algum vídeo assim de restauração, eu gosto muito de ver as imagens. Fico atento aí, sabe. Eu acho muito legal. O rádio tá muito bem conservado. Olha só. A parte das correias, aqui... As cordinhas, né. De sintonia. Tá muito bem mesmo. Não tem nem sinal de soldo. Ele tem aqui, ó. Esse rádio aqui realmente ele nunca foi pra manutenção. Tá muito íntegro, né. Muito novo mesmo. Tá bem semelhante até, inclusive, do... É... Daquele receiver que eu apresentei aqui no canal recentemente. É um receiver gradiente. Um S95. Ele também, da mesma forma, tá bastante... É... Original, né. Tá muito original. A única coisa que tá faltando nesse rádio aqui, na verdade, É... O knob aqui de sintonia. Não precisa encontrar um knob que seja parecido aqui. Ou que seja mais ou menos... Igual ao original, né. Pra gente fazer a substituição dele. Certo? Vou fazer um teste aqui com ele bem básico. Só pra gente ver a questão do funcionamento do rádio, tá. Quero mostrar aqui até mesmo as lâmpadas aqui do painel. Todas elas funcionam. Então, aqui... É o volume. Não tá chiando. O detalhe é que ele não tá raspando. Ó. Esse daqui, ó. O balanço, ó. Também não tá raspando. Muito legal isso. É... Deixa eu ver aqui. Vamos sintonizar. Ele tá em FM. Ó. O ponteirinho tá aqui. Então, vou voltar. Vou diminuir a... A frequência aqui, tá. Da máxima pra mínima. Vamos ver aqui. Ó. Nossa, sem brincadeira. A qualidade de som desse rádio aqui é uma coisa incrível. Pra um rádio dessa idade, é uma coisa fantástica. Como escolher e desenvolver. Muito obrigado. Aqui a gente deixa o som mais agudo. E aqui mais grave. Porém, ele fica... Ele perde agudos, né? Aí você coloca no meio. É tipo... Isso daqui é, na verdade, um equalizador Bach Sandow, né? Aqui é grosso, sem agudos, né? Grave, sem agudo. Aqui é agudo, sem grave. E aqui no meio é grave com agudo, ó. E como você proceder para ir... Meus pai, mãe... Aqui ó. FM mono e FM estéreo. Agora vamos ver o AM. Ó. Vamos ver o AM como é que tá. Motivo para escolher e não a outra. Então, assim, essa data foi escolhida para... E é isso. Aqui na minha região são só três, quatro emissoras que pegam mesmo. Não pega mais do que isso em AM, tá? E... Agora, o que a gente quer fazer aqui? O que eu quero fazer? Na verdade, é mexer na parte do toca-fita, né? Ele tá precisando de uma limpeza aqui. E, na verdade, trocar a correia. Ó. Mecanismo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Acionar o mecanismo aqui da fita. Deixa eu ver se eu tenho que... Colocar uma fita aqui. Ou se dá para acionar só... Mexendo aqui. Acho que tem que colocar uma fita aqui mesmo. Deixa eu achar uma fita qualquer aqui. Encontrei aqui uma fita. Vou colocar essa fita aqui. Que a gente introduz ela e abaixa aqui, ó. Aí. Ó, dá para ver que o motorzinho está virando, mas a fita não gira. Nossa, é um barulhinho legal, né? Bem silencioso mesmo. Ó, aqui a seta aqui da direção da fita, né? Deixa eu só apertar aqui. Ele não vai virar porque o mecanismo está parado, né? Para ele mudar para cá, o mecanismo tem que estar funcionando. Mas, ó. O simples fato de eu apertar aqui, ó. Ele está ativando um relezinho que tem aqui embaixo, ó. Ó. Vocês conseguem ouvir aí, né? Ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir isso daqui e fazer a troca, né? A troca dessa correia. Tirar aqui a fita. E... Vamos mexer para ver o que vai dar. Aqui é a parte de baixo, então. Ó. Correia está patinando mesmo, legal. Bonito. Engraçado que ela não está partida. Não partiu, não. Não está estragada, não. Simplesmente não está... Não está virando mesmo, porque, ó. O estado da correia. Só que, pelo que eu vi aqui, meu, chegado. Eu vou até dar um trabalho para tirar isso daqui. Que, meu Deus do céu, não. Não é fácil, não. Vou ter que estudar uma forma de desmontar isso aqui agora. Sem ter que desmontar o rádio inteiro. E eu estou achando que eu vou ter que fazer isso mesmo. Arrancar tudo daqui. E eu não queria fazer isso, né? Porque, para mim, quanto menos eu mexer aqui. E aqui, como o rádio tem muito fio, Eu tenho medo de acabar escapando algum fio aqui, em algum lugar e eu não conseguir colocar de volta. Entendeu? Mas eu vou ter que ir uma forma de desmontar. Eu vou dar uma estudada aqui e já volto já. Bom, voltei aqui com o vídeo. Eu soltei aqui, na verdade, todos os parafusos do fundo do aparelho. E eu descobri que, na verdade, o aparelho, ele abre o fundo, ó. Ele desmonta pelo fundo, né? Só que, antes de tirar o fundo, também tive que tirar Essa parte aqui, ó. Que vai aqui, né? Ele vai aqui por baixo. Tive que soltar. Ele tem aqui o acesso dos parafusos. Então, quando você for soltar essa parte, Como você não tem como remover isso daqui, Por causa de outras coisas, Você já remove isso daqui. E tirando ele fora, você já tem, então, acesso ali, ó. Bem dizer, aos rolos, né? Aqui já fica... Já tá fácil já de fazer a substituição das correias. Uma coisa muito interessante que eu vi aqui nesse rádio, Que eu não sabia, É que esse aro aqui, ó. E aí, ó. O aro frontal dele é totalmente de metal, tá? E essa parte aqui também, ó. Eu achei que isso aqui fosse de plástico. É nada, ó. Metal puro. É um rádio que... É um tanque de guerra isso daqui. Essa é a verdade. Isso aqui é um tanque de guerra, sabe? Olha lá a quantidade de parafusos que eu tive que soltar aqui, ó. Tudo aqui da parte de baixo. Agora eu consigo ter acesso aqui, Pelo menos aqui a parte da correia. Deixa eu ver se eu consigo remover aqui, ó. Vou tirar a correia fora. Nossa, essa correia aqui é maior do que eu imaginava, ó. Caramba. É grande mesmo. Olha aqui, ó. Meu chegado. Isso aqui é muito grande. Eu não vou ter esse troço para trocar, não. Vou ter que arrumar isso aqui em algum lugar. Olha o tamanho dessa correia, meu velho. Aqui deve ter no mínimo aqui, olhando assim, 4 polegadas. Entendeu? Meu Deus do céu, é muito grande. Deixa eu ver se eu tenho a correia aqui. Eu cortei aqui, galerinha, ó. O vídeo eu queria terminar ele hoje, para a gente testar uma fitinha já hoje, escutar uma modinha no toca-fita. Mas, infelizmente, não vai dar para terminar esse vídeo agora. Eu tenho as correias que eu preciso aqui, para terminar aqui o... Que vai mais duas correias aqui, ó. Tem uma aqui e outra aqui, aqui dentro, né? Essas menores eu tenho. Porém, essa grandona aqui eu não vou ter. Eu vou ter que correr atrás dessa bicha aí, infelizmente. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha aí, tá? Você volta aqui no canal para acompanhar aqui a segunda parte aqui do vídeo. Na segunda parte nós vamos terminar aqui essa revisãozinha, né? Eu confesso que eu não vou nem fazer recap nesse aparelho, porque ele está funcionando tão bem. E eu vou só trocar a correinha, fazer uma limpeza aqui e passar para frente, tá? Porque o aparelho está muito bom e geralmente são capacitores da Rubicon. Geralmente isso aqui funciona por muito tempo e não dá problema. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar aquele like, tá bom? Se inscreva no canal e também ative aqui embaixo, se inscreva as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!